Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. E a nossa convidada de hoje é uma empresária de sucesso que tem sua trajetória marcada por uma palavra, generosidade. É isso mesmo, ela é uma empresária apaixonada pelo mercado de beleza. É formada em administração de empresas com especialização em gestão de luxo pela Universidade de Harvard. Ela também é a CEO do Atelier Beauty, que é um spa conceito e referência em modernidade. Dona de um coração imenso, gente. Ela dedica muito o seu tempo e os seus recursos em prol do próximo. E é claro que eu estou falando de Isa Santini. E que honra te receber aqui, Isa. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente por estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Eu já conhecia você, já te seguia nas redes. Que bom. Já sei do sucesso que você é na vida e também nos projetos que você apoia. E a gente queria muito esse momento de você vir aqui contar para a gente. Obrigada. E como eu te falei, vamos começar falando de generosidade, que é um tema que a gente ama. Que arde o nosso coração aqui também no ressoar. E eu sei que você também ama fazer isso. Então, eu queria que você começasse falando como é que nasceu no seu coração essa vontade, né? De ajudar, de servir a humanidade com o que você sabe e com os seus recursos, com o que você tem de melhor, que é o amor ao próximo, né? Eu sempre tive uma conexão muito forte com crianças. E ajudá-las a ter uma vida mais digna faz parte da minha missão de vida. Então, eu sempre amei também fazer trabalhos sociais. E tudo começou com o desapego Baísa Santini, que é um bazar de luxo, no qual eu me desapego das minhas roupas, acessórios, bolsas, sapatos. E uma parte do valor arrecadado é doado para instituições de caridade em Campinas. E a gente escolheu sempre instituições que cuidassem de crianças, menores, carentes, que foram ou abandonados pelos pais, ou retirados das famílias. Ou também instituições que têm como propósito oferecer algo diferente para as crianças, como é uma instituição que a gente ajuda muito, chamou a Base Transformar, que ela auxilia as crianças dando aulas extracurriculares, como balé, inglês, reforço escolar para crianças de um bairro bem carente em Campinas. E também o Hospital Boldrini, que é extraordinário, que faz um trabalho ali na região sem igual, né? Sem igual. O hospital hoje é uma referência em câncer pediátrico na América Latina. Então, quando eu criei o desapego, eu queria ajudar essas instituições. E o que foi mais legal do desapego é que a gente já doou mais de 400 mil reais para todas... A gente sempre divide as instituições, mas com o objetivo de sempre ajudar. E o legal do desapego foi que eu tenho hoje 11 amigas que contribuem, que ajudam. Olha, aí você acabou incentivando, estimulando nelas esse voluntariado também, o que faz tão bem, né? Exatamente. E hoje o desapego a gente faz uma edição anual a cada ano. Logo em seguida veio a Baby Isa, então já me transformei em boneca. Que legal. Foi uma parceria muito boa entre você e a Brinquedos Estrela. Extraordinária também, sempre fazendo trabalho tão lindo, a Estrela. E como é que foi essa parceria? Foi no Natal de 2021. A gente tinha o objetivo de levar mais amor, mais alegria para as crianças. Então, o slogan da campanha era, muito mais que uma boneca, um gesto de amor. E a cada boneca vendida, outra foi doada por uma criança carente. Então, o que... Foram mais de 3 mil bonecas doadas. 3 mil bonecas doadas. E a gente doou, então, para institutos que cuidavam de crianças, todos os institutos que cuidam de crianças que são prontas para adoção. Outras comunidades bem carentes em Campinas e no Hospital Boldrini. Muito legal. Foi a primeira vez que eu pude estar dentro do hospital, né? E o que foi muito interessante é que com a Baby Isa, muitas pessoas se engajaram nessa causa. Não só empresários, como pessoas que deram a boneca para os filhos e mostraram, olha, essa boneca. A outra boneca vai ser doada por uma criança que não tem nada, uma criança carente. Que legal. Então... Quer dizer, a criança também estava aprendendo desde pequena, né? Com certeza. E agora, me fala assim, quem te inspirou? Porque às vezes a gente tem alguém na nossa família, né? Que nos inspira. No meu caso, foi minha avó. Eu desde pequena, ela me levava. Eu sempre conto essa história que ela... Eu pequenininha, às vezes eu nem queria, mas ela falava... Ela colocava no meu coração. Você precisa, nós precisamos ajudar. Agora, no seu caso, quem te inspirou para você hoje fazer tantas ações e dedicar tanto tempo da sua vida? Eu sempre tive... Minha mãe sempre falou que, desde pequena, eu sempre tratei muito bem todo mundo. E eu sempre tive essa conexão com crianças. Não foi algo que... Sempre nasceu de mim. E quando eu defini muito os meus propósitos, o que eu queria para a minha vida, e eu digo que, se Deus me permitir, eu quero ajudar ainda muito mais até eu morrer, é... Nasceu de mim mesma essa vontade, assim, de querer ajudar, sabe? Quando o desapego surgiu, eu tinha que escolher o que eu vou, aonde eu vou ajudar, porque eu nem sabia muito por onde começar. E quando eu falei, não, eu quero ajudar as crianças, porque eu quero que elas tenham uma vida mais digna, isso faz parte do meu propósito de vida. Então, acho que uma coisa que era minha mesmo, sabe? Muito bacana. E, assim, a gente até falava antes dessa importância da gente ser inspiração para as crianças. Sim. Porque, às vezes, elas não têm, né? Às vezes, foram abandonadas pelos pais, que também foram abandonados, nem sempre os pais conseguem dar para as crianças o que elas precisam. E, às vezes, até o que eles podem, eles não conseguem dar. Eles não conseguem. Porque poderia dar a presença, e, às vezes, vai embora, né? E abandona. Exato. E, quando a gente tem a oportunidade de ser inspiração, então, você está formando um cidadão para a vida, você está levando esperança, você está dizendo para essa criança, olha, continua. Às vezes, você conta a sua história, às vezes, conta a história de alguém. Então, o investimento nas crianças é essencial. Não que a gente não tenha que investir também nos jovens, às vezes, nos adolescentes, que também precisam muito. Idosos, né? Idosos, né? Mas, crianças, é você falar, estou investindo no futuro, né? É com o grande propósito de levar mais alegria e mostrar que a vida é bela, que tudo é possível. Elas podem ter, sim, uma vida ali fora, que elas podem ser grandes profissionais ou grandes empresárias, né? Que elas têm que entender que isso é possível. E não é porque elas vivem num estado de vulnerabilidade que elas não podem ter isso. Sim. Né? Então, eu falo assim que eu acredito muito que a arte de praticar o bem e mobilizar pessoas para transformarem vidas traz em si um sentimento de satisfação imensurável, faz um bem danado para o coração e para a alma. Sim. E tem, hoje, os projetos que a gente pode confiar, né? Queria até que você falasse da importância dos projetos sociais, porque, às vezes, assim, tem projetos que ele é muito organizado e é fácil até da gente achar, mas tem aqueles que, às vezes, eles não têm nem condição de fazer um marketing. Exato. E vai depender muito desse boca a boca ali, da própria comunidade, prestar atenção, né? Que, às vezes, tem ali do lado da sua casa um espaço onde acolhe crianças que foram abandonadas ou que estão em vulnerabilidade, como você falou. E eu queria que você falasse da importância da gente prestar atenção nisso, porque todo mundo pode ajudar. Todo mundo. Não é com o que tem. Lembra, Deus nunca vai pedir para a gente o que a gente não tem, né? Não tem como você falar assim, ah, mas é que eu não posso ajudar. Às vezes, porque você fala, ah, eu não tenho condição, eu não tenho tempo. Não é verdade. O dar, o doar, é uma coisa tão divina que Deus nunca pede para a gente o que a gente não tem, não é? Isso. Com certeza. E eu falo, é tão fácil, tem tanta gente que quer ajudar e tem tanta gente que tem instituições ou ONGs ou espaços que estão fazendo algo muito sério, né? Que é o que você disse, é só procurar. Eu, através da divulgação dos meus trabalhos sociais, muitas vezes as instituições entram em contato comigo, ah, você pode divulgar, a gente precisa tanto, porque, às vezes, não tem recurso para divulgação. E mesmo as que tenham recurso, por exemplo, o Boldrine, precisa sempre de ajuda, né? E quando a pessoa não pode ajudar com dinheiro, mas ajudar como voluntariado, né? Sempre é necessário nessas organizações, seja ela pequena ou grande, pode ajudar fazendo o que a pessoa sabe fazer de melhor, não é? Tanta gente tem tanto dom, né? E basta você procurar. Quando eu fiz o desapego, né? Quando a gente criou, eu pensava, gente, mas tem que ser uma instituição que seja extremamente idônea, porque eu estou usando ali minha imagem, eu estou dando um dinheiro que, na verdade, as pessoas estão acreditando, confiando. Sim. Então, tem que ser algo muito correto. Mas se você procurar, é tão fácil ajudar. Olha, eu vou falar, eu... Então, assim, desde que eu vim aqui para o instituto, que eu me envolvi diretamente no terceiro setor, então, a gente está chegando aí, né, uns 18 anos, mas eu já sou voluntária de projetos bem antes. Na minha trajetória, eu não encontrei quem não fosse. Talvez porque eu me conecto, né, com pessoas muito parecidas com o nosso trabalho aqui. Sim. Mas muito difícil, às vezes, você se envolver com gente que não tem nada para oferecer, porque você tem má intenção, né? Exato. Vai ter, né? Deve ter, de vez em quando a gente ouve notícias e tudo. Mas é muito difícil a gente encontrar uma instituição que está transformando a vida de pessoas que não é séria. É verdade. E, claro, a pessoa também faz todos aqueles testes, né, que se deve fazer da idoneidade. Sim. O fato é que não tem desculpas para a gente não ajudar. Exato. Tem muita gente precisando disso e é algo que, às vezes, para você está sobrando. Isso. Quer ver uma coisa muito fácil? Às vezes, a pessoa chega num momento da vida que ela já se aposentou e, às vezes, está até um pouco triste, porque os filhos casaram, foram embora, e ela fala, o que é que eu vou fazer agora? Pois é, esse é o momento perfeito para você se envolver numa instituição, principalmente de crianças, né? Com certeza. Porque você pode contar uma história. Com certeza. Você pode levar alguma coisa que você gostava de fazer para os seus netos, seus filhos, para essas crianças. E agora eu queria que você falasse como é que a gente se sente quando a gente faz isso. Que é a parte maior. A gente pensa que você está doando, mas você está recebendo, né? Eu acho que fazer ações sociais é o que me deixa mais feliz. Eu esqueço totalmente do meu mundo lá fora. Eu me dedico mil por cento ali. Então, agradece de um tanto o meu coração, a minha alma. Eu fico tão feliz em poder ajudar, tão feliz em poder proporcionar um pouco de carinho, de acolhimento. Porque hoje eu trago, depois eu até vou contar um pouco mais, o ateliê junto comigo. Tele Beauty, né? Minha empresa junto comigo. Então, é tão fantástico. Eu falo que é uma forma, parece um ima do bem. Quanto mais você faz, mais você quer fazer e mais você consegue encorajar pessoas a fazerem. Isso que é maravilhoso, né? É uma corrente mesmo. É uma corrente. Quando a gente fala corrente do bem, é uma corrente. É uma corrente. E tudo acontece de uma maneira mágica na sua vida. Não é que você vai esperar aquilo. É porque vai acontecer. Vai acontecendo de uma maneira mágica. Algumas coisas na sua vida que você só agradece. Você vai destravando algumas coisas que só faltava aquilo, né? Exato. Exatamente. E aí eu digo, se eu puder encorajar cada vez mais as pessoas a fazerem o bem, a fazerem ações sociais, ajudarem o próximo. Escolha crianças, adolescentes, idosos, a natureza, cachorros. A gente se identifica, né? Exatamente. A gente tem que ver o que se identifica mais. E aí sim, ajudar. É tão bom. Eu falo, se a pessoa soubesse o quanto é gratificante, o quanto é bom, o quanto faz bem pra alma, a alma agradece. Sim. Sempre vai ter uma forma de ajudar o tempo, que eu acho que a moeda mais preciosa que a gente tem hoje é o tempo. Você vê que às vezes a gente fala que não tem tempo, né? Exato. E quando você doa um pouquinho do seu tempo, as pessoas valorizam muito, né? E eu vou falar, eu garanto que essa doação é a coisa mais preciosa que você vai ter feito naquele ano. Porque trabalhar, a gente trabalha muito. Sempre a gente fala, ah, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Não, mas uma hora, duas horas do seu dia, ou meio período em um mês, ou a cada seis meses, muda completamente a vida daquela outra pessoa. Quando eu vou no Boldrine, com o meu projeto Dia de Spa, né? Que daí o Ateli Beauty entra junto, a gente leva mais amor, mais acolhimento pra aquelas crianças que estão há muito tempo sem ver a família. Então elas estão ali com os pais, ou com a mãe só, mas estão sem ver os irmãos, os tios. E muitas vezes eles estão num processo triste, porque tá ali fazendo quimioterapia pra uma doença muito agressiva. E quando você leva um dia de spa, que é o que eu faço, eles ficam tão felizes. Tem criança que chega a dormir, só você acariciando ali a mãozinha, o pezinho dessas crianças. Mas é o acolhimento, é o carinho, é o aconchego. Sim, é dedicação, né? Exato. Esse tempo que é dedicado, é tudo na vida das pessoas, né? É tudo. Então eu falo, hoje eu ajudo instituições, quando eu faço desapego, acabo ajudando de uma forma com dinheiro, essas instituições. Quando eu fiz a Baby Isa, ajudei de uma forma, que foi totalmente sem fins lucrativos, com presente de Natal. E o meu projeto que está acontecendo é o Dia de Spa, e aí eu ajudo com acolhimento, com amor, com carinho. Maravilhoso. E com o que você já tem, né? Você só precisa ter vontade de se mobilizar. Exato. Muito legal, viu? Exato. Parabéns. Obrigada. E a gente continue juntas nessa missão, que é extraordinária, né? Sim. Agora a gente vai falar sobre a sua parte empreendedora. Tá bom. Porque eu sei que você também é apaixonada pela beleza, mas não é essa beleza que a gente fala só daqui de fora, né? Sim. Você cuida da beleza interna, pra que ela então venha pra fora. Eu quero que você explique esse conceito que você tem, tão maravilhoso de receber lá as suas clientes e como é que funciona, né? Tudo lá no Espaço Beauty. A gente acredita muito, nosso slogan é, sua beleza atrai felicidade. Então, a gente quer trazer de volta a autoestima das nossas clientes. Muitas vezes as nossas clientes deixam de ir pra praia porque tem uma barriga que tá incomodando, ou uma celulite que incomoda, ou algo que não deixa ela ser feliz com o corpo dela, ou até com o rosto. E a gente quer trazer, então, de volta essa autoestima. O mais legal de tudo é que a gente conta com as tecnologias mais modernas do mundo. Então, o que há de mais moderno em celulite, em flacidez, em gordura localizada, a gente tem na Tele Beauty. Que legal. Pra proporcionar um tratamento altamente inovador, altamente tecnológico, com resultados extraordinários. A nossa cliente, quando ela chega no Ateliê Beauty, a gente faz de tudo pra ela esquecer o mundo dela lá fora. Pra ela estar ali conectada com ela mesma. Então, quando você chega no Ateliê, você escolhe qual é a aromaterapia que você quer naquele dia. E a gente, a nossa aromaterapia é muito ligada aos chakras. Então, você vai fazer uma degustação olfativa. E aí, aquele dia, ah, eu quero cardíaco. Porque eu tô precisando tratar algumas emoções aqui dentro. Na próxima vez, quando você for, de repente você escolhe o frontal. Então, muitas vezes, você nem sabe por quê. Quando acaba a sua sessão de massagem, ou menu estética, que é a parte das máquinas. Você consegue entender o que que tava te fazendo mal naquele dia que você precisava tratar. Muito bom. Além disso, tem toda a parte de cromoterapia. Qual é a luz que você deseja hoje? Eu quero paz? Eu quero relaxamento? Eu quero harmonia? Eu tô precisando de energia? Tudo depende da luz que você vai escolher pra sua sessão. E, por fim, elas escolhem a playlist delas. Então, qual é a música que você quer? Eu quero um samba? Eu quero um jazz? Eu quero uma música relax? Faz parte da personalização do seu tratamento. E a gente acredita muito que todo tratamento, tanto do nosso menu spa ou do nosso menu estética, passa por esse ritual inicial que ele também tem o escaldapés. que é uma técnica milenar de relaxamento profundo. Pra aí, sim, começar o tratamento do menu escolhido. E aí você consegue fazer, às vezes, a própria pessoa identificar emoções, algumas questões que tá ali, de repente, impactando na autoestima, né? Exato. Porque, às vezes, não é só a parte de fora, né? Não, de dentro. É a parte de dentro. E a gente tem... Eu tenho uma collab com a Tele Beauty de produtos que é exatamente isso. Pra elas continuarem usando na casa delas. Então, tem um aromatizador de ambiente pra trazer energia, alegria, com óleo essencial e floral de bar. Tem um óleo pós-banho pra você usar, ou pós-banho, ou durante o banho, pra trazer harmonia, relaxamento. Porque aquele autocuidado é aquela beleza de dentro pra fora. Pra você ter o seu momento de ouro, o seu momento de luz, o seu momento de harmonia. Isso é extraordinário. Agora, assim, quais foram os seus maiores desafios quando você começou a empreender? Porque você tem, hoje, esse sorriso tão lindo. Você é tão linda. Obrigada. E, né, generosa. Tem um trabalho extraordinário. E, às vezes, a gente pensa, né, ah, foi tudo muito fácil. Nada é fácil. Ela nunca sofreu. Por isso que ela fala assim. E tudo mais. Queria que você contasse um pouco da sua experiência, né? As dificuldades também que você teve. É, eu acho que empreender é difícil, né? Empreender é uma... Todos os dias, a gente tem um obstáculo novo. Ou vários obstáculos. Mas quando você empreende com amor, com paixão, você faz aquilo que você ama, tudo também acontece de uma forma mais fácil. Os desafios que eu sempre tenho constantemente são como motivar minha equipe. Como deixar minha equipe altamente engajada com os princípios da empresa. Com o que eu penso. Com o que o Rodrigo... O Rodrigo é meu irmão, é meu sócio. Então, com o que a gente pensa sobre o Atelier Beauty. Outro desafio que eu tenho em empreender é manter a competitividade do negócio. Porque... Por isso você está sempre viajando, né? Sempre. Trazendo novidade. E as pessoas encontram ali o melhor que tem no mundo, né? Exato. E eu vou duas, três, até cinco vezes ao ano para os grandes centros referências em spa, em estética, para eu poder trazer tudo isso para as minhas clientes. Para eu ver o que é de mais novo no spa. O que é de mais tecnológico em máquinas. Para poder trazer para o meu cliente e oferecer essa experiência. Acho que uma outra dificuldade, né? Quando a gente empreende, a gente tem que fazer algo totalmente diferenciado. E hoje eu busco constantemente trazer para a minha cliente uma experiência exclusiva, memorável e pessoal para cada uma delas. Para elas se tornarem leal à marca. Sim. Porque quando eu ofereço isso, faz com que as clientes queiram voltar mil vezes, né? Então o empreendedorismo é difícil, mas eu falo, eu amo ser empreendedora. Eu amo ser mulher de negócios. Eu amo ser empresária. Eu falo, faz um bem danado também para o meu coração. E eu falo, empreender liberta. E isso é verdade. As pessoas não fazem ideia do quanto elas têm dentro de si talentos, né? Exato. Porque é algo que já está na gente. E você quando descobre isso, você clarifica isso, você consegue colocar para fora, para empreender, para transformar a vida das pessoas. E é sua, né? Com certeza. Tem alguns insights e estratégias que se você puder compartilhar com a gente. Até para quem está querendo começar a empreender. Porque o Ateliê Beauty, como a gente estava falando, ele é um conceito, né? De modernidade, de atendimento, de serviço. Tudo isso que você falou aqui, né? Que eu fiz questão que você mencionasse. Porque isso faz bem para as pessoas antes mesmo de você pensar nele só como um negócio. Você queria levar bem-estar, qualidade de vida para as pessoas, né? Queria que você compartilhasse alguns insights que a gente pudesse ajudar as pessoas também em casa. Com certeza. Eu acho que o que te move? Qual é a sua paixão? O que te faz feliz? Ah, eu gosto do mercado de beleza, eu gosto do mercado, sei lá, de automóveis. O que te faz bem? Isso já é um grande passo. Porque empreender, eu falo, você vai se dedicar mil vezes ao dia ao seu negócio. Eu não tenho final de semana, eu não tenho feriado, porque eu trabalho direto. Acho que outra coisa muito importante é ofereça algo muito diferente para o seu cliente. Isso aí é fundamental, né? Independente do segmento que você estiver, tente oferecer uma experiência inovadora, exclusiva, memorável. Para isso você tem que fazer algo mágico. Entender o que o seu cliente gosta, entender o que o seu cliente quer. Entender algo que o seu cliente nunca viveu ou não tem tempo de viver. Isso. Você traz para ele, facilita a vida dele, na verdade, né? Exato. Uma outra coisa que eu acho muito importante, engaje o seu time. Seja um líder muito presente. Eu sou muito presente no dia a dia do... Eu tenho um ritual de gestão muito grande na empresa, bem estabelecido, para estar presente com o time, várias reuniões. Mas eu construo tudo com o meu time. Porque nós, na Telebiúria, acreditamos que pouquíssimas coisas são top-down. A maioria a gente constrói com o nosso time. Isso engaja o time. Eles fazem parte, né? Você se sentir pertencente, né? Exato. Exato. O sentimento de pertencimento é uma necessidade do ser humano, né? Exato. Então, você também pratica isso com os colaboradores. Com a mesma coisa que você faz com os clientes. Porque, afinal, eles têm que ser os embaixadores da marca. Então, o seu colaborador é a pessoa que vai representar a sua marca, que vai falar, não, é muito bom esse produto, é muito bom esse serviço. Olha, eu já fiz, eu gosto, tem resultado. Então, é ele que vai conseguir, de uma forma muito honesta, né? Sim. E, acima de tudo, não pense em dinheiro. Pense num propósito maior. Porque o dinheiro é uma consequência. É consequente você ter suas realizações, né? E isso que você falou do próprio colaborador conhecer o produto, fazer parte dele, até pra poder vender. Com certeza. Não sei se já aconteceu com você de ir numa doceria, algum lugar assim. E você não conhece muito aquele produto e você pede uma opinião. Qual desses aqui você indica? Sim. Aí você gosta da cor, né? Do formato. Aí você fala, esse aqui. E a pessoa vira pra você e fala, eu nunca... Experimentei. Eu nunca experimentei. Eu não posso te dizer se é bom ou não. Já aconteceu com você. Já, várias vezes. E o inverso também. Então, como é que ela vai vender? Eu vou embora e não compro. Porque se ela mesma tá ali e nunca experimentou, né? Exato. E ao contrário também. A pessoa tem tanta propriedade, porque ela já experimentou aquilo, que ela faz você comprar muito mais. Ela vai falar, olha, são todos maravilhosos, mas esse aqui é fantástico. Então, isso aí... Isso eu acho que o empreendedor tem que pensar. Hoje, pro meu time começar a trabalhar na telebiure, seja da recepção, ou seja a terapeuta, as meninas, as massagistas, elas ficam um mês em treinamento. E faz parte do processo de treinamento e integração da nossa empresa, elas experimentarem todas as... o nosso menu spa estética. Então, vai sim fazer uma massagem modeladora, vai sim fazer relaxante, vai sim tratar a celulite. Porque como que elas vão falar daquele aparelho ou daquela massagem se elas não têm nem ideia do que seja? Então, além da gente ter vários benefícios para os próprios funcionários, né? Ali dentro, eles podem... e parceiros, eles podem fazer os tratamentos. Porque o grande objetivo, realmente, é que eles conheçam o produto, o serviço, consigam entender o diferencial da empresa, possam se cuidar também. Sim, se amar, né? Que todo mundo se amar. Porque você se cuidar é você se amar, né? Exato. Tem uma ótima boa, né? Tem uma ótima boa. E quando o cliente perguntar, saber o que está falando. E não ser algo decorado, não, se da alma, se do coração, não, olha, realmente é fantástico esse resultado, sabe? Agora, como é que você identifica, assim, essas oportunidades? Eu sei, a gente já falou que você viaja e faz o benchmark, que é necessário e tudo mais. Mas como é que você identifica, assim, olha, essa é uma oportunidade de crescimento, a gente vai fazer algo a mais. Mas como é que vocês fazem isso para inovar toda vez e as pessoas sempre voltar e fidelizar? Eu acho que, primeiro, eu acabo estando muito conectada o tempo todo no dia a dia. Então, eu entendo muito do meu cliente. Como eu sou responsável por vendas também, além de CEO, eu sou CSO, então eu tenho que entender muito o meu cliente. Então, eu fico muito conectada. O que o meu cliente quer? O que o meu cliente deseja? Eu tenho que estar muito conectada ao que há de mais avançado em termos de tecnológicos, de máquinas e etc., que também essas máquinas são muito caras. Então, você também tem que estar ali, você tem que estar conectado ao mesmo tempo, trazer coisas altamente eficazes, máquinas muito boas e, ao mesmo tempo, não perder o que você quer oferecer para o seu cliente, né? Que é essa experiência. Eu acho também muito, muito importante a gente estar sempre muito conectado com tendências mundiais também. Então, o que está se dizendo sobre massagem? Nós vamos usar um produto X, Y? Então, você tem que estar conectado muito com o que está acontecendo no mundo. É muito importante. Sim. Isso faz a gente sair daqui com uma experiência diferente e com insights também, porque você fala, então, agora posso fazer aquilo. Alguém vai falar com você, nossa, te assisti e aí você já vai encontrar outras pessoas. Sim. E o segredo vai sempre estar de novo no compartilhar, né? Vai compartilhar. E isso é extraordinário, né? Fazer com amor, dedicação, isso é tão bom, porque não tem como não dar certo. Não, não tem. Eu falo, a alma é o segredo do negócio. Sim. Das lições que você aprendeu na sua jornada, que você pudesse compartilhar com a gente aqui, o que você falaria para a gente assim, olha, como experiência de vida, como mulher, como empreendedora, porque, né, a gente tem que aproveitar esse momento com alguém tão especial e com tanta experiência de vida, para que a gente também receba isso e a gente pratique, a gente continue fazendo o bem, né? Com certeza. Eu acho que, eu falo, empreender liberta. Eu acho que a mulher fica muito dona de si, que é bom, né? Ter o seu dinheiro, ter a sua preocupação. Eu acho que tratar todo mundo com muita humildade no seu trabalho, os seus clientes, tratar todo mundo com muito respeito, eu acho que isso faz diferença, porque você também cria um time engajado, cria clientes felizes também, né? Sim. Eu acho que pensar em oferecer um autocuidado também, se você for para o mercado de beleza, não só dar de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, é extremamente acolhedor, é extremamente gratificante. Eu acho que não desista de empreender, porque... Isso é muito bacana, não é isso? Porque todo dia a gente vai ter muitos obstáculos. Às vezes parece mais obstáculo do que não, né? Lógico, e faça muito piloto, se permita a errar. Eu errei muito no ateliê, eu fiz muito piloto, vamos tentar dessa forma, vamos tentar daquela outra forma, até a gente chegar no modelo de negócios que é hoje. Então se permita, é normal você perder dinheiro, é normal você errar, é normal no começo também, você se frustrar. A expectativa, às vezes, né? Porque a pessoa quer tanto que o resultado venha rápido e às vezes não vem, né? Não. E essa frustração quando não dá certo a sua expectativa, né, Issa? Exato. Acho que um outro insight muito importante é entenda o seu cliente, seja o segmento que for. Entenda o que o seu cliente deseja, o que o seu cliente quer, o que o seu cliente espera. Isso é muito importante, porque pra você surpreendê-lo, você tem que atender minimamente as necessidades básicas que ele tá esperando e deixar algo mais mágico. Então é muito importante você conhecer o seu cliente, né? Sim. A Rita tá avisando que já tá chegando ao fim, né? Mas dá tempo de você deixar ainda mais uma mensagem, convidar as pessoas pra te seguir, acho que você pode ainda, né, ter esse tempo. E eu queria te agradecer, queria te dizer como foi maravilhoso te receber. Você é extremamente adorável. Obrigada. A gente aprendeu muito. Muito obrigada. Foi maravilhoso, viu? Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. E muita vontade. E gostaria de convidar todos vocês, né, pra estarem me seguindo no Instagram. Meu Instagram é arrobaizasantini. Eu falo bastante conteúdo de empreendedorismo, de lifestyle, conto também muito sobre as novidades desse mercado, desse segmento de spa e estética. E o Ateliê Beauty, que é arroba ateliê beautyoficial, que lá a gente também mostra tudo o que há de mais inovador em termos de produtos, de serviços, na parte de spa, de estética e de acolhimento. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Gratidão. Obrigada. Volta sempre. Voltarei, com certeza. Obrigada. Obrigada a você. E, gente, muito obrigada por sua audiência. Foi um momento extremamente rico e importante da gente ouvir falar sobre generosidade, sobre empreendedorismo, sobre autocuidado, que é tão importante pra todas nós, né? Muito obrigada. Espero que você tenha aprendido bastante e que pratique isso aí na sua vida, viu? Te convido pra seguir a Isa, pra seguir o programa Ressoar, pra me seguir também. Tem sempre conteúdos novos no nosso canal, no canal do Ressoar, da Isa também, pra gente estar sempre perto, né, Isa? Com certeza. Isso é muito importante. Muito. Um grande abraço pra você, uma ótima tarde e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.